Vamos comer pizza ali agora, vamos levar a mamãe para comer pizza, né mãe? Nunca fui numa pizzaria, não quis ir para a praia Estava esperando ele, só mamãe não quis ir lá na pizzaria Estava esperando? Estava Falou para mim, não vai descer aí para o final Falei, tá certo, porque meu marido me leva e eu vou mais tempo Eu ia mesmo Ia mesmo? Ele chega, ele conversa tudo Mas ele é nosso próximo O pai dele é irmão do meu pai Quem? O pai dele O pai dele é irmão do seu pai? Aí ele é, o pai dele Esse rapaz Rapaz não, ele já tem dez, dez ou quatro Ele morava lá no... Ele mora em Mauá Eu sou o mesmo pedaço, meio comidono Esse motoqueiro é meio dolo Me faz aquele bolinho que você deixou lá É pra gastar, né? Ele é patroa, prato meu Ele comeu um pedaço ontem e eu não comeu Comeu não? E a praia ano que vem? Você quer ir para a praia ou? Sei não Sabe não? Tem que ir Ele está voltando aí Não vai dar tempo para a praia Eu tenho que ir Deixa eu voltar, né? É Isso daqui de lá eu voltando em uma cadeira pra fazer uma ginástica, eu queria vestir um maiô Queria vestir um maiô, é? Isso tem maiô que ficar com esse carro Maiô e uma saída É Aquele barrigão aí Nenhum fica bonito Ele já está entupido de carro Tá, está cheio, né? Mesmo com esse negócio de coronavírus aí, vende demais É um atacadão, né? Não está comendo demais É Estar em casa é só comer, né? É um biquíni, quer saber? Não O maior Se fosse mais nova eu ia vestir um biquíni igual A barriguinha certinha Então se eu fizesse uma academia, né? Dois anos de academia Acho que eu voltava no corpo Então está com vergonha de ir para a praia? O quê? Está com vergonha de ir para a praia por causa do corpo, né? É porque eu queria ir Eu queria ficar com as outras Lá se deitar Mas pode O importante é ser feliz, né? É Mas pode ser Mas eu queria fazer, né? Qualquer pessoa pode deitar É Não importa o corpo Meu amor doido aqui Esse motoqueiro aqui é muito doido, olha A hora que passa É colado nos carros É Cada um Cada um tem um corpo Cada um pode ser feliz É, aqui ó Tem um lugarzinho legal para correr aqui a noite, ó O importante é estar bem com a vida Corpo, um dia a gente fica velho Um dia a gente fica gordo Fica magro Eu era bem magrinha, né? É As coisas do pai Chilmava do marido Chilmava É Era um pitelzinho É Era Que louro Depois você sabe Passou o tempo É Eu pensei Eu pensei Eu pensei que você não ia vir para a pizza não Eu vou chamar só para ver se ela vai Acho que não vai não Pensei e jurar que tu não iria Ia ficar em casa de novo Só faltou falar que a Erika ia ganhar o bebê hoje Acho que a desculpa era a Erika Agora já é o corpinho Quem não se deu bem foi o coitado de papai, né? É a dor É a dor Ela está grávida Ela está com uma barrigona Pesada O pedaço não é carinhoso De jeito nenhum É não? Ixi Deus, que belinho Que cego Que grosso É Eu preciso estar reclamando É? É Eu começo com ela Eu falo para eles Tem que ajudar Tem que ajudar Ajudar né Os cachos de noite que estão É a dor que essa menina Vai passar lá para ganhar estender É dor Eles vão ficar de boi Esquentando o saco aí E ela vai sofrer lá Tá com os pés indicados É não? É Vem meu lego Eu tenho medo Que vocês viram dando passagem É Mas só né Não pode falar nada Não pode falar nada pô Não pode falar nada pô Não pode falar nada pô Fale mais que eu estou filmando tudo Para pôr no Youtube Viu pô E o nenê já me conhece Eu não corto nada O pessoal já sabe no Youtube É nem corre Tá me filmando Tá piscando Tá gravando aí ó O único que sogro Tá quietinho ali Tá quietinho ali né pai Parecendo a manhã da cobra É Cobra não É É É Não Parecendo a manhã da cobra Tô falando o que que fala É É Tô falando a verdade né Tô falando a verdade né Tô tem que falar o que é Pois é pessoal Minha mãe não quer ir pra praia Porque minha irmã tá grávida Ela tá com medo da minha irmã ganhar o bebê E ela não tá aqui né Nós lá na praia Porque minha irmã já tá quase ganhando já Mas agora ela confessou que não quer ir pra praia porque tá gordinha Qual das duas opção que é a verdadeira Você não quer ir pra praia Porque a Erika vai ganhar bebê Vai descer aqui Vai descer aí Vai dar uma caminhada boa já Vai dar uma caminhada boa já Quarta essa opção É que é mal sinalizado Nem dá pra ver Que do lado esquerdo é uma faixa de bicicleta Mas não tem esterilização nenhuma Tá quente aqui dentro Tá quente? Deixa eu ligar aqui que ela sente muito calor Sofia também tá quente Quietinha tá quente Você tá quente Sofia? Pô Sofia Tá pegando fogo Sofia Ah sim Vou botar o Tufão pra rodar aí Testando tá fazendo frio É Minha foto faz frio Esqueci Bota mais frio né Tem até a menina né Deixa o gato passou correndo O gato passou com 30 Sofia Sofia aguenta Passou bonita? Esse deve tá muito forte né Parece que não É a Avenida Brumado aqui em Vitória Lá Conquista Nem cheguei a falar no vídeo Mas Vamos aqui na Pizzaria América Na Esqueci o nome da avenida Mas a gente entra aqui na Frey Benjamim E aqui onde a gente estamos passando agora É a Avenida Brumado Que é sentido centro né Do lado direito é o bairro Brasil Vê como é que tá a imagem a noite Até que tá boa Guanambi Guanambi Qual? Que cruza? Que cruza? Aqui os nomes das avenidas aqui É Nome de bairro De cidade Essa aqui é a Avenida Brumado Que liga a Vitória da Conquista A cidade de Brumado Antigamente Voltando aqui sentido contrário Ia direto né Passava direto lá na frente da casa da minha mãe Hoje já Já tem um anel viário e tal Aí não passa mais direto não Só que aqui tá muito mal sinalizado Aqui ó Não dá pra ver a divisão de De faixa E também os motoqueiros aqui É doido Eles ultrapassam aqui pela direita Igual vou entrar aqui na Avenida Frey Benjamin Se eu jogar pra direita aí ó O motoqueiro vem aqui na direita Eu esmago ele velho Esse cara é doido Até me assustei aqui algumas vezes Pertinho aqui a pizzaria né Minha irmã disse que é a melhor pizzaria que tem aqui Vamos ver se é a melhor mesmo Segura aí Segura aí focozão Nós veio aqui não é irmão? No ano passado Comer pizza Não foi em outra que nós veio Passa aqui pra igreja Passa aqui pra igreja mano Aqui é bem movimentado Aqui é tipo um pontezinho né Ponte da galera Saia a noite Tem muito lanche Aqui tem outra pizzaria também Aqui do lado direito Só que é ruim de achar lugar pra estacionar velho Pensa num lugarzinho ruim de achar lugar pra estacionar Tem, tem acarajé Tem de tudo aqui galera O cara só volta pra casa com fome se quiser mesmo né É não É lá embaixo ainda Eu já coloquei no Waze Vê se o Waze não tá mentindo pra mim né É aqui ó É lá de fora mesmo Melhor ficar fora mesmo Tá dizendo que é aqui Tá dizendo que é aqui Tá dizendo que é aqui Mas não tem pizzaria nenhuma aqui não O Waze Eu acho que é aquela O Waze comeu bola galera Ela tá falando que é aqui a pizzaria Então tá fechando Não é não Será que é aquela amor? Ó Falou que era aqui ó Não é aquela Vamos descobrindo onde que é então Agora ninguém sabe se aqui é uma mão subindo ou descendo Que tá vendo Não tem sinalização aqui Não tem sinalização dizendo se é proibido ou não Aqui geralmente tem uma seta indicando pra cá né Aqui já não tem nada Eu não vou me perder aqui né galera Deve ser essa pizzaria aqui ó Se não for vamos comer nessa mesmo Eu acho que é essa Será que é essa? Como é o nome ela falou? América Mas não tem nada de América De casa É casa da Esfirra aqui Vou procurar pizzaria gente E qualquer coisa eu faço um vídeo aí Tá bom? Vou pesquisar aqui na internet e já volto aí Vamos ver aqui pessoal Aqui no Waze Tá certo No Google Maps também mostrou o mesmo endereço aqui Que a gente acabou de passar Que é do lado esquerdo aqui ó Então voltei E tá dizendo que é aqui ó É aqui mesmo Tô vendo o nome América ali ó Aqui rapaz Mas não tem uma pizzaria ali não Rapaz tem uma pizzaria ali Então vamos lá comer essa pizza né? Olha o que que tem de gostoso lá Olha o que que tem de gostoso lá